Música Porque pela graça somos salvos Mediante a fé do Cristo Não por obras nem por nada Graças a Deus, Deus, amor e fim Pra que nós não haja glória Não por obras nem por nada Quero encontrar A inquietação Do meu peito A voz A verdade Que o som É esse amor De milagre Expressão de louvor Gratidão Nada é maior Nada Que o seu amor Nada Nada é maior Nada Que o seu amor Porque pela graça somos salvos Mediante a fé do Cristo Não por obras nem por nada Graças a Deus, Deus, amor e fim Pra que nós não haja glória Não por obras nem por nada Quero encontrar A inquietação Do meu peito A vida A intenção É esse amor Que o meu amor Expresão de louvor Gratidão Nada é maior Mas não tem nada Que o seu amor Nada Nada é maior Nada Que o seu amor Nada é maior Nada Que o seu amor Nada é maior Nada é maior